Olá, pessoal! Ladybug está de volta ao Tum Tum! Quem vai se fantasiar hoje? Aperte o play e divirta-se com Alex e Lily! Olá, Kira! Olá, Max! Uau! Que fantasia legal, Max! Kira, por que você não está usando sua fantasia de Renau Rouge? Ah, você também quer se vestir de Ladybug! Que ótima ideia! Então vocês serão o Pup Bug e a Lady Cat! Pessoal, só falta um de nossos amigos se vestir de Ladybug! Vocês sabem quem é? Deixem sua resposta nos comentários! Vamos começar, Kira! Vamos ver o que temos reservado pra você! Que legal! Primeiro, vamos vestir essa roupa vermelha com bolinhas pretas! Você já parece uma super heroína! Vamos agora para o cinto e o seu ioiô mágico! Quando você se transformar, ficará super forte e muito rápida! A única coisa que falta fazer é colocar a máscara de bolinhas! Uau! O Max não vai reconhecer você! Ainda não terminamos! É hora de fazer o cabelo e a maquiagem! A Ladybug tem franjas muito longas e volumosas! Ah, sim! E agora duas tranças! Uma de cada lado! Já terminamos! Mas acho que não é a cor mais adequada! Vamos pintar seu cabelo de azul! Portanto, vamos usar esse spray! Você fica ótima com essa cor de cabelo! Ah, claro! Não podemos nos esquecer dos elásticos vermelhos! Ótimo! Agora você está realmente pronta! Vamos mostrar para o Max! Ah, agora temos duas Ladybug! Tenho uma ideia, Max! Vamos mudar seu personagem para que vocês possam jogar juntos! Você é o Cat Noir! Agora vocês podem ir e proteger a cidade de Paris de todos os vilões! Olá, Kira! Eu estou vendo você um pouco entediada! Você quer que a gente toque alguma coisa? Eu preparei uma roleta de fantasia! Eu sabia que você ia gostar! Hoje vamos vestir você como um super-herói de desenho animado! Temos os Power Rangers, Ladybug, as meninas super-poderosas e PJ Masks! Que série de TV vocês gostariam que Kira interpretasse para vocês? Que boa ideia! Máscaras PJ! Vocês gostam de Catboy, Olaj e Gecko? Deixe-nos um comentário com o seu personagem favorito! Uau! Que sorte! Você tirou o que queria, Kira! Além disso, nunca fizemos uma fantasia de PJ Masks no Tum Tum Tum! Então, já que você é um gato, vamos vestir você de gato! Heróis de pijama são crianças que lutam contra malfeitores à noite! Que legal seu traje, Kira! Primeiro, vamos começar com a camiseta! Brilhante! E agora as calças combinando! Seu personagem tem poderes como super-velocidade, super-salto e audição felina! Embora você não precise disso, porque você já é um gato! Pra finalizar, vamos colocar a máscara! Como você é engraçado, Kira! Olha, essa fantasia também tem orelhas de gato! Espero que a cor azul seja uma das suas preferidas! Falta algo pra terminar sua fantasia! Você não poderá lutar com Moni ou com o Professor Romeu a pé! Então, você precisa do seu gato móvel! Vamos ver o que podemos fazer para construí-lo! Sim, por aqui temos alguns materiais perfeitos pra construir o gato móvel mais rápido de todos! Acho que é isso! Aqui está, Kira! Ah, você não gosta? Claro! Falta o mais importante! O logo Gatuno! Caso contrário, eles nunca saberão que o carro é seu! Uau! Uau! É mágico! O carro se transformou no verdadeiro gato móvel! Você gosta mais disso, não é, Kira? Heróis de pijama bravamente durante a noite para salvar o dia! Olá, Kira! Hoje vamos brincar de roleta de fantasia! São os escudos da Patrulha Canina! Sky, Chase, Everest e Zuma! Eu sei que eles são todos cachorros e você é um gato! Mas lembre-se de quando você se vestiu de Sky! Foi muito legal e nos divertimos muito! E vocês, gostam mais de gatos ou de cachorros? Escrevam nos comentários pra que o Max e a Kira saibam! Uau! Que legal, Kira! Hoje vamos vestir você como o brincalhão e corajoso Everest! Está preparada? Vamos ver o que tem no armário! Primeiro vamos retocar o seu penteado! Porque o Everest é diferente! A gente alonga um pouco aqui, pelas orelhas... E pelo rabo também! Vejo que você gosta de ser acariciado! Este cachorro husky tem pelo branco e roxo! Feche os olhos, Kira! Feche os olhos, Kira! Feche os olhos, Kira! Feche os olhos, Kira! E finalmente, vamos com os detalhes! Precisamos que seus cílios sejam mais longos! Assim! Perfeito! Ficou linda! E agora deixamos o rímel e pegamos esse lápis preto! Sabe para que serve? É para pintar o nariz! Mas você tem que ficar parada, Kira! Você não pode se mexer! Você vai ver! Não vamos demorar! Pronto! Agora você parece muito mais com o Everest! A segunda parte do traje é a roupa! Você é um especialista em resgates de montanha? Então você tem que ir bem agasalhado! E não se esqueça desse chapéu combinando! Kira, fica bem em você! Parece muito quente! Uau! Há também a mochila de resgate! Será muito útil para você! Então vamos colocá-la! Para finalizar a fantasia, temos que trocar o seu colar! O símbolo do escudo é um pinheiro! E serve para se comunicar com o Raider e Jake! Sim! Agora você está equipado para fazer parte da Patrulha Canina! Que bom! Chase veio te buscar! Houve uma avalanche na montanha e eles precisam da sua ajuda, Everest! É melhor você se apressar! Patrulha Canina para o resgate! Olá, Kira! Pronta para se vestir? Temos muitas séries super legais na roleta! Tem a guarda do leão! A Patrulha Canina! Meu pequeno pônei e Peppa Pig! Vamos ver o que conseguimos! E você? Como vestiria a Kira? Conta nos comentários para nos dar ideias! Você tirou a Patrulha Canina! Claro! Max vestido como Marshall e Chase é a sua vez de... Qual personagem escolhemos? Já sei! Tcharam! Roleta dupla! Você não esperava, né? Você tirou o Skye! O que você acha? Legal! Vamos ver o traje! Ah, é verdade! A primeira coisa será mudar a cor do seu cabelo! Skye tem um tom de marrom! Você vai ver! Feche os olhos! Ok! Esta é a cor base! Espera! Não abre os olhos ainda! Agora eu tenho que marcar as áreas mais escuras! Isso é... Nos ouvidos? Nos olhos? Pronto! Você pode ver! Dessa vez demorou um pouco mais, mas foi perfeito! Podemos colocar o colete em você agora! Rosa! Obviamente a cor de Skye! E não vamos esquecer os óculos! Você precisará dele se for voar! Bem, eu não sei se você pode! Depende se este traje é mágico ou não! Para descobrir, temos que colocar em você... A mochila da Skye! Hum... Parece que não funciona! Bom, não tem problema! Vamos terminar de vestir você! Ainda temos que trocar o seu colar! E colocar o de Skye com seu escudo! É isso aí! Eu sabia que funcionaria! Patrulha Canina para o resgate! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever em nosso canal! Você fará parte da família Tum Tum Games! Tum 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 T